Bom gente, primeiro eu quero agradecer a presença de todos e é muito bom saber que todos tiveram interesse de estar aqui presente para louvar e engrandecer ao nome do Senhor e aprender um pouco mais da parte de Deus sobre o que é o jovem e a sexualidade no meio da nossa sociedade onde ela nos comprime de um certo modo para que possamos nos deleitar e aprender o que verdadeiramente a palavra de Deus nos ensina a respeito do jovem e a sexualidade Quero desde já agradecer a todos está sendo um evento maravilhoso onde todos estão se deixando levar pelo Espírito Santo de Deus e correspondendo a tudo que está sendo dito nesse evento Amém! Não, 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 não Não, não, não Eu quero não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ofa, eu não sei, olha, eu não juro